A Gré Silva é uma empresa desde sempre vocacionada para o fabrico de grelhadores para a indústria hoteleira. Prescindindo de qualquer tipo de carvão, os grelhadores Gré Silva estão concebidos todos com o mesmo princípio. A fonte calorífica de radiação de calor 100% natural está colocada lateralmente, permitindo grelhar sem chama. Obtende-se assim um grelhado saudável isento de gorduras e resíduos carbónicos. Pela sua saúde, exija um grelhado saudável. Conhecida como a Veneza portuguesa, a cidade de Aveiro tem na Ria um dos seus ex-libris. Os barcos molisseiros percorrem estas águas desde há muito tempo, primeiro com um objetivo de trabalho, agora com fins mais turísticos. Dizem alguns teóricos que vêm já do tempo dos fenícios, mas não há certezas acerca do facto. O que é certo é que os molisseiros foram na origem barcos de trabalho, portanto, destinados a fazer a apanha de moliço. E o moliço, para quem não conhece, é um grupo de algas que prolifera aqui no espaço que é a Ria da Aveiro, no espaço aquático da Ria da Aveiro. E essas algas, ou esse moliço, era usado posteriormente para a fertilização dos terrenos agrícolas. Entretanto, a apanha do moliço caiu em desuso, mas os molisseiros continuam a circular nos canais. Agora levam turistas que aproveitam para conhecer a cidade de uma forma diferente. Bem-vindos à cidade de Aveiro e bem-vindos a bordo de Ricardo. É uma boa forma de conhecer a cidade? Muito, muito. Não dispensam o passeio a pé, como é óbvio, pelas ruelas, perder-se aí pelo meio da cidade. Mas, sim, é um passeio muito bonito e dá para conhecer um bocadinho da cidade. Esta inclusão comporta controla de forma artificial os níveis de água aqui nos canais da cidade para evitar inundações quando há marés muito altas ou, em caso de marés mais baixas, para que os canais não escuem na totalidade. Os molisseiros são também conhecidos pelas pinturas tradicionais que ostentam. Cada embarcação tem quatro painéis, sempre diferentes e que se relacionam com o modo de vida das gentes da RIA. Mas o engraçado é que, e porque estas pessoas que decoravam os barcos também por vezes não tinham grande nível de alfabetização, aparecem não só os painéis, mas os dizeres, por vezes com erros ortográficos, mas que são muito característicos do modo de falar destas gentes. Também para dizer que, por vezes, tem sim um ou outro painel que é um bocadinho mais maroto. Estou a gostar bastante. Eu já tinha feito, por acaso, já tinha vindo com a minha namorada cá à Aveiro, já tínhamos feito o passeio de barco. Este está a ser também bonito, mas gosto sempre de vir fazer este passeio, que é muito giro. Também temos a ponta dos Botiróis. Esta é uma construção bastante original, se repararem, ela é circular sobre o canal e é comemorativa da criação da área de desportos e lazer que vemos à nossa esquerda. Em cima, esta ponta apresenta-nos um laço, símbolo da união das cidades portuguesas que fizeram parte do Polis, o programa que interviu na recuperação desta área urbana. Para se fazer a dois com amigos ou família, o passeio do Molisseiro pela Ria é obrigatório em qualquer visita à Aveiro. Mas a cidade tem muito mais para oferecer. Vir à Aveiro e não andar num barco de Molisseiro é como ir a Roma e não ver o Papa, não é? O mar, a gastronomia. Eu conhecia, por exemplo, as barricas dos ovos molos, também é uma coisa engraçada, com aquelas pinturas. Aprecio também aqueles desenhos que os Molisseiros têm e com aqueles dizeres, também são gires. E acho muito interessante esta exposição que está aqui exposta na própria Ria. O Merveio do Portugal continua a apresentar os melhores produtos, aos melhores preços. Os nossos produtos são a garantia de uma seleção rigorosa e de um controle de qualidade permanente. O Merveio do Portugal, o supermercado eleito pelos portugueses. Em Herblé e Shell, na região parisiense, em França.